Toda a gente, ponto e vira. Eu acho que eles não têm noção da forma como foram vistos os dois. E da forma como todos entenderam que é uma relação desfuncional. Um dia mais tarde pode vir a funcionar. Mas aquele dia eu vi em direto e foi mesmo incomodado. Foi confrangedor e incomodou muito. Queridos, é assim, eu também vi em direto. Mas todos nós sabemos perfeitamente que a Daniela sabia que estava em direto. E a Daniela sabia que quando faz isto, é que eu tenho 50 anos. Eu conheço bem as pessoas. A Daniela sabia. É porque eu não tenho paciência. Porque é assim. Eu não defendo nem um nem outro. Mas eu conheço a Daniela como... Vamos lá ver. O David está ali a falar com a Marie. Estão a conversar. O David já tinha deixado a Daniela para ir para a casa, para ir para o quarto, que não queria falar com ela. Que não queria falar com ela. É um direito que ele tem. Não quero falar contigo. Como ela fez mil anos de vezes quando estava na casa. Ela vem e põe-se a ouvir a conversa. Sabe perfeitamente que há ali uma câmara. E se puserem a porcaria das imagens, vão perceber que a Daniela faz isto. Olhar para a câmara. Ela está a ouvir. Sabe que está a ouvir. E sabe que vai aproveitar aquilo. Porque se vai vitimizar no jogo. A Daniela está também a jogar. Pronto. É a vítima da relação tóxica que tem. É uma relação tóxica. Tenho 22 anos. Estou os dois. Mas pronto. Mas ela esteve aqui sentada à minha frente. Só se mentiu. E disse que não namorava com ele. E ele esteve aqui e também disse que não namorava com ela. Pronto. Agora a Daniela... Mas podem ter começado a namorar o outro dia. E podem namorar até amanhã se quiserem. E até ao fim da vida deles. Até aos 150 anos. O que não me vão a mim... O problema é que as pessoas estão a ver. E a Suzana Dias Ramos diz. Ai, precisas de ajuda. Estás aqui para mim. Eu estou aqui para te ajudar. E a Daniela sai dali como vítima de um jogo que ela própria criou. Que não criou de agora. Que já criou há mais tempo. É porque eu vejo as imagens do... Vocês viram o escândalo que ela fez. Olha, eu como toda a gente sabe, não fui nada apologista do jogo dela no Big Brother anterior. Mas vou te dizer uma coisa. Eu não consegui ficar indiferente e ter uma empatia especial pela Daniela, não sendo eu, nem sequer amiga. Mas ela não sabia que estava dentro da casa, sim. Ela não sabia que estava a ser filmado. Eu também sabia, mas é muito triste e é muito constrangente. Tu vês uma mulher como se fosse um homem. Imagina-me que era o David. Eu estava aqui a dizer a mesma coisa. Mas já antes tínhamos tido alguma empatia com o David. Com as ações dela. De profundo controlo. De o que quer que seja. Mas continuam. Continuam a fazer esse controle. Só que ele já está. Está na relação por cima. Percebem-se. Mas porque, portanto, houve coisas que se passaram cá fora. Mas ele não traiu. O que ele deve ter feito? Ele trocou mensagens. E ela deve ter descoberto. Mas estamos lá, tu, se foi só trocar mensagens. Ele acabou de dizer. E o que é que ela abriu a boca para a casa de Daniela? Ele acabou de dizer ali. Até não abriu porquê? Quando ela sempre abriu a boca para tudo. Porque gosta dele. As pessoas, quando são vítimas destas coisas. Oh, sim. Oh, oh, oh. Eu também sei como é que é. A Mari tem uma pergunta que eu acho que foi a pergunta mais inteligente de todos. Que é, vocês gostam mesmo um do outro? Ou vocês gostam da ideia de casal que pode ganhar alguma coisa com isto no facto de estarem juntos? É a melhor pergunta. É de longe. Mesmo. Vamos lá ver. Isto é tudo menos amor. Ponto. As pessoas, quando gostam, não fazem mal ao outro. Está bem, mas as pessoas, quando estão doentes ou precisam de ajuda... Não entram no programa. Não. Não entram. Mas isso é que também, se calhar... A Daniela, para estar ali dentro, passou por psicólogos, que validam a entrada da Daniela dentro da casa. Este é um jogo que a Daniela faz dentro da casa, sim. Fez na minha casa. Quando eles agora nem jogadores eram. Atenção. Eles agora... Mas a Daniela fez jogo. É um jogo que eu acho que é natural. Claro. E não era só jogo. O que é que interesse tem a Daniela em estar a fazer este jogo? Em estar só um milhão durante o David em tudo, se ela não estiver com uma cabeça em água. Nós só temos que pensar uma coisa, que é uma câmara de filmar em muitas casas portuguesas mostrava isto tal e qual como nós vimos. Exatamente. Eu estou por isto. E que estes programas sirvam para se mostrar que não vale a pena as pessoas estarem juntas quando todos os dias são mais de infelicidade do que felicidade. Mas eu não gosto destas atitudes da Daniela. Acho mesmo que neste plano a Daniela não sabe que há uma câmara a filmá-la que vai dar conversa e ela vai tornar-se neste momento. Então tu achas que o David não sabe que há uma câmara a filmar para ele? Não, mas eu não tenho... Atenção. Eu não estou a defender o David. Com um sorriso na boca. O David o que está a dizer à Amarri, numa conversa que até bem interessante que eles tiveram, ele disse assim, eu não me... Ele assume. Eu não me portei bem. Ele quando diz que não quer falar com a Daniela, é porque não vou falar contigo agora porque eu estou muito chateado e tu vais para... Eu vou descargar em cima de ti. Ele diz, eu não me portei bem com ela. E a Amarri explica, pergunta-lhe. E eu, de facto, tenho aquele elogio de idiota que é, sou miúdo, 22 anos, bonito, aquela coisa... Não, é um miúdo. E ele ri-se daquele... Nem que seja da rua dele, mas é verdade. Sim, ou seja, ele tem noção do que está a dizer a Amarri, mas ele neste momento não está a dizer para as câmaras o que eu te estou a dizer. Ah, quer dizer, um está a olhar para as câmaras. Oh, Cláudio, olha uma coisa. Ela sabe que tem 50 câmaras apontadas a ela neste momento, só que aquilo que ela quer ouvir é mais forte que tudo o resto. Ela, naquele momento, até podia lá estar o camaramento mesmo a agarrar na cama, mas a necessidade dela é tão grande em ouvir o que ele está a dizer, ou o camarite lhe está a dizer, que ela não quer saber de mais nada. Entendes? Porque as pessoas, quando estão a atravessar este momento, quando estão e atingem o nível que eles estão, porque eu não sou formado, eu não sou médico, eu não sou nada, mas obviamente que não estão bem. Obviamente que precisam de ajuda. Nós fizemos dentro da casa duas pessoas de ventos. Mas tu achas que é uma relação? Eu estou aqui muito bem, tu não sabes como é que é a minha relação em casa. Por acaso não tenho ninguém, graças a Deus, mas imagina-me tu que tivesse alguém que me massacrasse a cabeça todo o tempo. Mas estes duas almas passaram por impossível, porque estão lá dentro. Está bem, mas aqui o que eu estranho, pronto, tudo bem, pronto, estou mal. Aqui o que eu estranho é que realmente uma Bibi que passou pela mesma coisa que a Daniela está a passar, não tenha tido qualquer atenção com a Daniela, qualquer empatia, nem ela nem a outra Daniela, como é que se chama, a Santos, tiveram qualquer empatia por esta rapariga que está ali a sofrer, não já está a ver que ela é verdade. Aqueles olhos cheios de luz... Mas sabes porquê que elas não tiveram? Porque antes disto acontecer, logo no princípio, a Daniela disse a brincar com elas que não se agarra ao meu Maurício, não faça isto com o meu Maurício. Ela banalizou os sinais da alerta na relação e eu acho que elas não, eu não sei se elas ouviram esta conversa, as outras miúdas, as concorrentes ouviram esta conversa. Não sei se ouvir. Ou seja, ela banalizou aquilo que é uma brincadeira. Não mexam no Maurício. Maurício entrou em clube. Eu espero é que eles se resolvam para cada um ser feliz, porque acho que é para isso nós que andamos. Sim, mas não há aqui... Desculpa lá, deixa-me só dizer uma coisa. Eu concordo com o Cláudio. Não há aqui uma vítima só. Claro que não. Há duas vítimas. Ah, claro que há. Eles os dois são vítimas das circunstâncias, da fama que de repente tiveram, da notoriedade e do facto de terem um projeto que é continuarem a ser conhecidos. E isso tudo adultera a realidade na que eles vivem. E precisam do outro. Portanto, na minha opinião, o desequilíbrio é mútuo.